Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim. Ah, bastante coisa, tem um IPzinho pra lançar aí logo mais. Ah, moleque, mostra pra nós depois, tio. Demorou, demorou. Saudade de ver você batalhando, hein, ladrão, tinha falado esses dias aí, cara, o Lucão leu minha mente, velho, cê é louco. Tão enferrujado, mas vamos aí. É, que se foda, tio, bagulho é mandar, cê sabe quem cê vai enfrentar já? Ah, eu ouvi aí o Mike, né? É, chama, chama o Lucão do mundo aí. Salve, rapaziada, tranquilão. Alô. E aí, Mike Zee? Eu... E aí, suave? Suave, pai, conta pra nós aí como que foi sua experiência aí no final de semana, abençoado com a live, os clipes, as músicas que estão por vir. Ah, mano, o Bob ficou bêbado, me tratou super mal, foi super arrogante, tá ligado? E o, né? Nossa, Mike Zee, conta os podres que cê faz quando cê tá bêbado, velho. Fala aí, Alba. E aí, Bob, cê vai começar a ir com a ideia aí, velho. Deixa ele, deixa ele. Se você quiser ficar falando os bagulhos aí, ó, depois cê acha ruim. Não, beleza. Eu fico bêbado, arrogante, né? Bravo. Eu, né? Tô brincando, família. Experiência monstra, tá ligado? A aldeia tratou nós bem pra caramba. Tinha mansão, cozinheira. E, mano, muita comida, muita bebida, muito trabalho, estúdio, bagulho. Foi zica, satisfação, batalha da aldeia. É isso. Tamo junto, pô. Que lindo, mas o Bob Bêbado é muito arrogante pra mim. Mentira, cara. Eu fico mais engraçado, velho. O pessoal só fica pedindo pra mim fazer merda. Vamos lá, vamos lá, então. Poucas ideias. Quem que é o cara ou coroa aí? Oi. Eu sou o cara. Não, o cara é o LK. Saiu o coroa, velho. Ah, mas eu quero ser o cara, velho. Tá bom. Ele tá ganhando. Ele tá. Fala o que começa, velho. Pronto. O Mike. Não, pronto. Se fudeu, tá. Eu quero ser o cara. Se fudeu. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero ser o cara. Como é que vai, então, Mike? A Deise, Bob Bêbado fala pra porra e chora. É isso mesmo, amor. Vamos lá. Vamos lá. Mikezinho versus LK. Mikezinho começa. Ei. Oh. Ei. 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 LK. Pega esse trap e vou mandando agora o meu proceder. Ah. Tive que bater no Jafari e agora vou bater em você. Oh. Vou rimando fazendo uma rima agora que é verdadeira. É o Mike rimando quando tá encapulado. Bate na purple. Gangue inteira. Demorou cê. Rouba minha brisa. Fala da purple. Cê é um cuzão. Tava logo pedindo camisa. Tá ligado? Cê é suco de fruta. Na rima não pega o leve. Não tem camisa. Tá pronto. Cê é o suco de fruta mais paga de Greg. Na moral não. Mano. Me destaco. Eu não quero sua camisa. Cê vende ela com cheiro de suvaco. A camisa usada. Parece até a marca da um escuro. A mulher do que você tá ligado. Que porra é essa? Que porra é essa? Que te falta proceder. Não sei se cê corre do beat ou beat que corre do C. Fechou? Cê tá ligado que na rima eu tô de coach. Se for pra correr do beat, o Mikezinho é o Zenbolt. Eu sou o Zenbolt e me ultrapasso o beat. Eu não sou mais o beat. Energia que não transmite. Ei, você quer chegar? Me chamar de Zenbolt. Eu sou o super jovem. Porra, não entendi o que cê falou. Graças a Deus o Discord e a merda tudo cortou. Aí, eu não entendi as rimas e foi mó B. Pena que eu não entendi, mas essas que foi as melhor. Galera, tá dando delay aí pra vocês. Cês tão ouvindo tudo com delay. Confirma pra mim se o áudio está ruim. Ô, cortou mesmo a minha rima ou foi só pro Alicato? Não, tá... Aqui cortou. Hã? Eu ouvi suado. Ah, o pessoal disse que tá tranquilo lá em casa. Valendo, galera! No chat é muito importante a participação de vocês. Votem mesmo! Ó, o chat tá aí. É só clicar uma vez. Não tem como votar mais de uma vez, beleza? Lua Yost, por favor, olha o WhatsApp. O WhatsApp e o JP pediu, tá? Produção. Galera! Quem desiria, meus amigos? É o áudio do Mike que tá ruim, hein, Mike? O meu áudio tá ruim? E na parte do microfone, velho. Ah, velho, que merda, mano. Toda vez, mano. Aí, melhorou, melhorou, melhorou. O bagulho tem que usar o celular como se fosse um walkie-talk, velho. Vai te crer, vou rimar perto. Galera, temos mais de duas mil pessoas conosco nessa live e apenas 350 pessoas estão votando. Galera, quando a gente coloca a disponibilidade do público ser o jurado, é porque a gente dá total poder e confiança pra que vocês participem. E, pô, a gente quer ver mais de 50% no mínimo, velho, participando da votação, gente. Acredito que vocês ouviram as rimas e que vocês têm aí o chat acontecendo. Quando solta a votação no chat, é só você clicar uma vez. Se não estiver aparecendo, dá um F5, mas participe, tá bom? De coração. Vamos lá. Um a zero, LK, papai. 71% dos votos. Quem terminou, começa. Vai que vai, LK. Bravo! Demorou nessas imãs que eu não falho. Fico a cota sem rir, mas se pela não me dá trabalho. Aê, cê tá ligado que eu não mando mal. Te dou uma surra, te espanca até na final. Pode sentar de novo. Você não me espanca na final. Você sabe que eu encaixo agora no instrumental LK. Você se foi. Você tem sorte que eu tô perdendo porque eu tenho um iPhone 2. Para de mentir, a verdade dói. Cê tem iPhone 11 que cê é boy. Aê, demorou, pode crer. Cê tá de iPhone 11, leva surra pro Moto G. Que moto hoje é seu vacilão? Você não representa essa geração. E sinceramente, você agora não inflaca. Toda vez que você chama alguém de boy, você se lasca. Aê, demorou, sozinho é oriunda. Fanboy da época tatou a massa na bunda. Aê, demorou, cê se fudeu. Me responde, Mikezinho. Essa massa, quem que mordeu? Mano, que irmã de escola? Seu iPhone é tão paraguai que o lobo é uma carambola. Aê, quem sabe que isso é verdade? Não disputa carambola e cê perde um grupo de bruta. Cê é fraco, não manja de freestyle. E o seu que tem uma pera é igualzinho ao do IK. Mano, eu vou falar pra tu, não é Fred. Você é mais playboy do que o Fred do Scooby-Doo. Aê, mano, cê sabe que cê é de bota. Cê paga de Fred, mania Daphne te dá bota. Demorou. Fechou, fechando. Tá maluco a trocação de todo lado. Galera. Ficou suave agora, rapaziada? O áudio está dando um leve eco aí nas rimas. E vamos consertar agora. Então, gente, no chat agora vai aparecer a votação. 3, 2, 1. Tá valendo aí, ó. Só clicar, geral participando. Quem acha que deu o mic, vota no mic. Quem acha que deu o IK, vota no IK. E tá disputado. Vamos lá. Acho que meu áudio tava ruim, velho. Se saiu ruim, é suave. O que eu falei, mano? Eita, tá disputado. Tá, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Terceiro round da casa, acertou. Bravo. Bravo, brabo. E aí, quem vai querer cara ou coroa? Top D aí. E aí, Mike? Coroa, coroa. Saiu coroa, cuzão. E aí? E aí, tu ganhou, mano? É isso, ele começa. LK começa, terceiro round na casa. Sorta nó, DJ. Eu quero, eu quero. Você vai tomar uma surra. Sabe o passarinho, LK nunca te atura. Demorou, pode, fácil. Só bombado. Seu rap é igual o Samsung. Maquiado. Se maquiado, eu sou cruel. Eu sou tipo maquiavel. Não sabe se você vai levar uma surra, porque você sorre, mas de uma maneira burra. Te batu na night. Você não é maquiado velho, tá pra surgir que night, fechou? Demorou, cê é um pé de freque. Tá mais fácil, viu? Mike, lantra do rap. Você que é fã, acha que é maquiabélico, porque ouve esse lá. Só tá me amando você. É muito diferente. O Mike que bate, então é o Mike novamente. Demorou. Tomou um tiro de 12. Você brecado em São Paulo igual poses, fechou? Demorou, cê vai votar de ré. Eu sou quebrada de São Paulo igual que quer. Hoje, mano, você tá no dono. Você vai levar um arrasteiro e só faz pôs de um rosto. Só que, mano, eu sou cruel. Eu sou a irmão Senna acelerando na rua do anel. Não tem roto. Sua zima é avassaladora. Sempre vai voando de vassoura, fechou? Porque sua zima não é tuxa. Peço a sua postura de bruxa. Esse livro é igual Ronaldinho Gaúcho. Eu não vou na vassoura, mas taca fogo no bruxo. Só que você é, vacilão. Você não é de Itapegui, mas você botou tudo pro chão. Demorou, eu vou assim. Cê drivo igual o Gaúcho. Eu drivo igual o Tibitinho, fechou? Tá ligado? Eu vou proceder. Mike Vim. Olha o 14 aí. O 14 aí. E sabe, mano, que é pela gangue, tia. Eu vou te vencer. Na moral, como é que pode? Paga de adidas, mas festa com menor dose. Chutinho, chutinho, chutinho. Aí cê arrastou, hein, bro? Nunca. Aí cê arrastou. E aí? Como que vai ser, família? Vamos soltar a votação aqui. Cês tão preparados? Quero geral participando no chat aí, galera. Quando eu falo chat, vai aparecer uma plaquinha assim, ó. Olha lá. Quem ganhou o terceiro round? LK ou Mikezinho? Vote agora, bro! Deu pra ouvir suave agora, família? Aqui foi suave? É, sim. Então o bagulho tá bugado. Aqui tá tranquilo, velho. Mas o pessoal diz que tá dando eco, tá ligado, brother? Eu acho que a entrega... Eu acho que o aplicativo aqui que faz a retransmissão que tá dando bug, velho. Tá ligado? Pode ir, né, velho? Às vezes dá eco, às vezes fica normal. É complicado, velho. Tem que ver aqui o que tá acontecendo. Até o aplicativo quer que a gente volta pra praça, velho. Né, bro? Já deu a cota, já, família. Já deu a cota, mano. Temos que voltar, velho. Nossa, nem me fala. A gente tá assim, começando a fazer matéria online, né, velho? Já, cara. Cinco meses passa muito rápido, né, irmão? Tá maluco, velho. Que isso, velho? É, cara. A gente não pode se acomodar, velho. Isso que é foda. Vamos ter que voltar. Aí, é o seguinte. Com 71% dos votos, Mikezinho de virada levou aí o terceiro round. Parabéns, LK. Obrigado, irmão. É nóis, LK. Tamo junto. É nóis, LK. Nós juntos, velho. Aí, LK, deixa um recado pro pessoal aí, mano. Tá ligado. É a mesma fita, pai. Compra a nóis na rede social lá no Instagram, arrobaLucasLK. Logo mais tem um EPzinho na rua e pouca. Brabo, velho. Brabo. A gente tava na parede sair de novo, tá ligado. Isso, mano. Cola pra cá quando melhorar aí a situação, guerreiro. Saudade, pai. Valeu, tamo junto. E aí, Marquezinho, sai fora que você seguiu roubado. Já foi. O que é o próximo? Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim O que é o próximo? Eu vou ser raro, tá ligado, alcança em tudo que eu já sonhei pra mim E aí, minha pana